Salve galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Brick Higgs, eu tô aqui com o dolinho, ô fi E ae mano? E aí fi, e essa boca aí? Suave tio! Nossa mano, eu não tô escutando direito hoje mano Certeza, o cara tá suando Alô mano! Certeza tiozão, e aí fi? Hã? Só de boa? Se liga aqui parceiro, tá pronto pra perder hoje mano? Certeza fi, vou ganhar fi Hoje vai ter batalha aí galera, e olha só o meu avião tiozão Se avião vai virar picadinho depois você vai ver só Certeza tio, só vem, só vem Vambora tio É Vamos lá que eu quero ver esse mano aí, se ele vai conseguir ganhar de mim tiozão Certeza mano Isso aqui é pra aguentar o tranco Vai ficar bem claro aí machine, que hoje só vai ter um vencedor tiozão Certeza fi, vambora Beleza, então vai, 3, 2, 1, já É louco, o nome do negócio ali da placa tá faraó a 13 fi, conheço algum alguém aí com testão Faraó fi, certeza É isso tiozão, é isso parceiro, tática de guerra mano Tática de guerra, você tá pegando, é veículo blindado, isso sim fi Veículo blindado nada parceiro, isso aqui é o avião que não voa É blindado É blindado É a tática, a tática reversa, tá ligado É tática reversa Galera, mano É o cara só rouba fi Muito fácil tiozão, mais fácil que isso impossível mano Certeza fi, então tá bom Catei o carro da chama colorida o nome dele fi Ai, o que que cê pegou aí Davi Não, cê vai ver parceiro, sem spoilers Vamo então fi, é 5, 29 e 32, vambora Então vai, já, já, já Já foi indo, que que isso Ó a chama colorida Ô louco tiozão, esse carro de novo mano É fi, cê quer apelar fi, nós tá lá na vaga de apelação Certeza parceiro, o cara nem troca os carros maluco Certeza fi, eu peguei aqui Cê é louco tio, vamo lá, vamo lá, vamo pegar mais aqui vai É fi, cê quer ir com essas betoneiras velhas Não, isso aqui não vai dar pra tirar, porque isso aqui você ia perder fácil Tá tiozão, cê quer ir de betoneira, então vai parceiro Só tem betoneira aqui fi, era aí Catei minha betoneira aqui fi Só que essa aqui realmente é a betoneira mano Essa aqui é a betoneira verdadeira Fih, só contar aí 3, 2, 1 Já Essa aqui eu só quero ver Eu tô de betoneira mano Eu tô procurando uma betoneira e não acho E eu achei a betoneira ó Meu Deus, o cara tá de charrete velho É, mas quem, quem, quem se despedraçou Filam, o cara acabou com a minha betoneira Beleza, beleza Beleza tiozão É fi, cê não falou que vai assim Cê pega umas betoneiras velhas Não, não, beleza tio Cê pega com as betoneiras Cê quer apelar né, então beleza mano Beleza tio Cara, o cara acha que não tem carro galera, tá ligado? Ele vai ver tiozão ó O mano mexeu com a pessoa errada mano Certeza Certeza tiozão Calma, deixa eu pegar o carro aqui mano Não adianta chorar agora hein mano Certeza, cê rouba né Só pega o blindado Não, já tô Não, não é blindado não Olha lá, já tá chorando de medo tio Ah fi, cê só pega o blindado 3, 2, 1, já O cara só pega o blindado Lá vem Ah, vai chorar agora, olha lá ó Peguei o Octoprise maluco Octoprise Olha o tamanho das rodas do bagulho mano Beleza, deixa eu usar minha tática aqui ó Eita Olha lá Ganhei tiozão Não ganhou nada fi, olha o tamanho do aqui Olha o teto do seu carro todo quebrado mano O louco fi Meu carinha tá confortável ali dentro Certeza fi Até dormiu mano Então vamos O carinha até dormiu tiozão Cê é louco mano Vamos apelar então vamos Eu acho que isso aqui tá ficando muito pessoal mano É fi, isso aqui é apelar é com nós mesmo Então tá tiozão, o bagulho tá ficando pessoal Beleza mano O mano quer apelar galera, beleza Eu tô avisando pra você não pegar carro baixo Cê não vai tancar tiozão Nossa, eu vou contar 3, 2, 1, já Nossa Eu acho que eu ganhei ainda Ah fi, isso aí tá voando né fi Não, mas é um veículo futurístico parceiro Não fi, mas não vale voar Mas olha, não Não, eu tô com veículo terreno fi, isso aí voa Não 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 Olha lá Então vai pausa ele Pausa aqui tiozão É voador fi, senão eu tinha O cara perdeu e tá chorando Chorão Não Não, você tá com veículo voador fi, não vale bagulho que voa Ganhei tiozão Não vale fi, tá com bagulho que voa, não vale Ah mano, eu não lembro disso daí não tiozão Isso aqui pra mim tinha cara de exceção Não, mas isso aí é Mano, isso daqui é Não tem roda, isso aí fica voando É apoiando, né Isso aqui é um apoio à evolução humana É, certeza Entendeu? É um apoio tiozão Certeza fi Ah tiozão, você quer apelar? Então vamos apelar então mano Você vai ver Você vai ver, então não vai com carro baixo Ah tá, então não é pra ir com carro baixo né Beleza tio Deixa eu fazer um negócio Fazer um negócio Ah não vale Dolin Você deixa o bagulho blindado Só pega os veículos Ah você fica mexendo Não vale Dolin É roubo Ah lá, o cara tá chorando Nem sabe o que eu tô fazendo Você tá fazendo algumas coisas Você tá roubando Ih, tá chorando Ih, eu só tiro os veículos Tá pronto aí? Tô Eu também, eu só tirei mano Só tirou Você mudou Só não vai chorar Ih, mano Não, você tá roubando Então vai Três Dois Um Já Não dá nem pra ver seu carro tiozão Então vai aí tiozão Vai vir com carro baixo mano Não, você despedaçou também Despedacei nada parço Não aconteceu nada esse caminhão Não, você botou blindado isso aí Que blindado parço Isso daqui é um O nome disso é um caminhão que transporta valores Lego Tá ligado tiozão Não existe É roubo Não, você tá roubando Não, você tá roubando Tiozão Você tá roubando Eu só tô retribuindo Eu roubando? Desde quando? Eu só pego Não, desde quando que você tá roubando Beleza Não, não Beleza Vou lembrar dessa fita aí Não, você rouba Eu tenho coragem de falar Desde quando que eu tô roubando Cê é louco galera Eu não roubo Comenta aí no vídeo dele aí Desde quando que ele tá roubando Você tá cheirando só por causa daquela privada Humano Humano é mó ladrãozão Ah, eu nada Fih Você que pega essas tarimbanas aí Então bora, bora Eu já fui já Já foi? Tô beleza Olha lá Uma tarimbana O que? Tá com medo? Não, eu tô indo Com certeza Vou minerar esse Mano aí Eu vou minerar esse mano Ai, ó Cê vê que o Caterpillar Beleza Toma então E aí, parceiro Beleza? Eu tô mais inteiro Com você Não é? Cê não aguentou Olha lá Olha, tô tomando um pau Mas aí assim também Não aguentou Você é ladrão É ladrão mesmo Galera, o cara Tomou um espanco Hoje, maluco É ladrão mesmo Nossa, machina Que spank Quer ver, fi? Quer ir mais um? Então beleza, tiozão Quer ver uma coisa? O cara tomou um espanco, maluco Certeza, tio Onde é que tá aqui, ô? É louco O cara foi humilhado, galera Ganhei tudo, mano Ganhou tudo Ganhou roubando, né? Ah, aqui roubando Roubando, fi O negócio é agir na inteligência, mano Esse daqui tá Essa bagaça Eu vou achar aqui também Que eu vou achar um bagulho Que você faz É, você tá lascado Só pra finalizar Só pra finalizar Aqui a minha vitória, mano Pô, esse daqui Esse que tá ótimo Tem nego que vai chorar, mano Tem nego que vai chorar Bora, tiozão Bora, mano Chora, hein? O cara vai chorar, mano Vambora, fi Tô aqui esperando, fi 10, 20, 45 Vambora Bora Certeza Que que é isso, machinho? É, isso aqui tu conhece muito bem Isso aqui É, o cara tá com a balsa, mano Meu Deus Eita Muito grande Se liga, parceiro Vou até acender o farol Pra você enxergar melhor Nossa, que espanco, machinho Olha aí, mano Alguém morreu ali, fi Você, parceiro Não, você morreu também Não, olha eu aqui, ó O meu é maior, fi Ó, não Você é maior Mas o meu tá Não, mas o meu é maior, fi Quem aguenta mais? O meu é maior Olha o tanto de peça do teu, fi Ganhante, Zou Ô, seu aí Você perdeu, maluco Não, fi Combate direto Você não aguenta Olha isso Olha o tamanho do meu É bem maior do que o seu, fi Olha aí, mano Mano, não quebrou nada Não, não quebrou Deixa eu Olha lá, tio Você não aguenta, maluco Deixa eu restaurar, mas você não quebrou Então vai, restaura aí, ó Olha as pecinhas pretas no chão aí, ó Eu nem restaurei pra você ter ideia, ó Então, fi Quebrou Certeza, maluco Olha lá Nem assim Certeza Nem assim pra ganhar de mim, galera, ó Não, isso aí é roubo, fi Você tá pegando veículo blindado, ó Olha aí, eu estou roubo Certeza, tio O cara é maior chorão, maluco Não, fi Isso aí é blindado Você é louco Certeza, fi Vou ficando por aqui, galera Manda um salve aí, Dolin Salve, machinão Tamo junto, tiozão O cara é só roubo, bicho Valeu Certeza Get cross As I pass My finish Disappear